Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games, estou trazendo para vocês aqui mais uma gameplay no Nintendo Switch Estou aqui com o jogo Space Marshals para mostrar para vocês Espero que vocês curtam o vídeo, se puder deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar, eu agradeço Fala pessoal E é isso aí pessoal, bora para o jogo Fala pessoal 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.